O fim de semana foi de celebração do Dia do Mídia em Rio Preto, viu? O SBT reuniu profissionais da área e muita gente bonita numa festa temática. O clima junino foi no recinto de exposições da cidade. Comidas típicas, duplas, sertanejas e muita gente bonita. Quando falha em chão, chão, amizal do Paraguai, onde eu vi as paraguaias, sobre cintas abandais. Para comemorar o Dia do Mídia, o SBT convidou profissionais da área para celebrar a data e ainda curtir a sexta edição do Arraiá dos Inocentes, que neste ano foi realizado no recinto de exposições em Rio Preto. Estreitar esse relacionamento junto com os veículos, os principais veículos do município, isso é muito bacana, né? Isso só tem que agregar, enfim, participar de uma festa tão tradicional como essa, festa julina, né? Quem não gosta? A data celebra os profissionais que trabalham em rádio, TV, jornais impressos e internet. Gente que gosta de se comunicar. Está antenada tudo. Pessoal de publicidade, de propaganda, de marketing também, que é o nosso caso, sempre tem que estar antenado às tendências do mercado e às festas também, né? Não deixa de ser vantajoso e uma festividade assim pra gente também. Hoje eu acredito muito ainda na TV aberta, o SBT é um grande parceiro da gente em alguns produtos e tem funcionado bem. No Brasil, o faturamento do setor de mídia e entretenimento deve chegar a 43 bilhões e 700 milhões de dólares em 2021, de acordo com a Pesquisa Global de Entretenimento e Mídia, que analisa o mercado entre 2017 a 2021. E com certeza, as emissoras de TV devem acompanhar esse crescimento e para isso precisam estar preparadas para o futuro. Hoje a TV, tudo que ela fala, ela dá credibilidade. Então isso aí influencia muito na rede social. Se a TV fala, quando você anuncia, você sente uma segurança. Por quê? Porque ela está falando, ela tem uma estrutura por trás. E a rede social hoje, não. Na rede social todo mundo pode falar o que quiser, mas a TV continua dando a credibilidade e a segurança de quem está anunciando. Então...